Música 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 É que eu vim de guarda-morras que tá sangue De jeito que não tava cedo Preocupa não Música 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 A gente ficou... É, a gente seguiu o decreto, né? Música Mas em casos graves Eu vim atender Música 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 Em cima O dedinho dela tá inflamado? Tá Deixa não, né? Não, eu vou trazer ela Só tem uma artilha, castelantina, não peço Tá Tá A pontinha estava lá embaixo te machucando O que que você passa que não dói se não sento tanta doutos feio? O que que eu passo que dói? Boa pergunta Boa pergunta É porque normalmente quando eu corto eu não encosto na derma Eu não machuco você, eu não corto a carne, eu só corto a unha É que as mulheres fazem unha porque as cortas é o dedo então Depende muito de quem mexe, que tipo de ferramenta que usa, sabe? Isso faz diferença, né? Isso Tranquilo, vou só corrigir mais um pouco aqui Não O problema era aquela ponta que estava te machucando Agora está bem Tá como informado, é de Brasília Daqui a pouco eu vou atendê-lo Pois é Pois é Vamos ver o outro dedinho. Tá vendo? O problema é que corta. Não tá doendo não. Não, pois é. O problema é que corta. Aí o que acontece? Fica a ponta. Olha lá a ponta. Eu já tirei. Eu nem senti. Então. O problema é isso. Muitas das vezes é a forma do corte. Tá cortando a pontinha que tava dentro do seu dedo. Entendeu? Realmente dá pra andar 150 km mesmo. Pois é. A senhora falou que não tinha mais. O problema é que deixa eu andar descansando aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Essa aqui tava vindo. Essa aqui tá vazando. Tava machucando muito. Pronto. Pronto. Agora vamos fazer um alterativo aqui. Vira pra cá. Tchau. 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 Fala, tchau. Faz aquela limpeza, né? Prático, né? Peraí. Tem que fechar. Sem abraço para a casa mesmo, não sabia? Hoje foi o dia inteiro. O dia inteiro, estou trabalhando. Hoje é dia do Podólogo, quer dizer? Parabéns. Obrigado. Hoje é o nosso dia. É, é isso aí. Veja se em comparação. Tchau, tchau.